Estamos recebendo aqui agora o Josinaldo Cabeça, ele que é o presidente eleito do Sindicato dos Metalúrgicos, toma posse nesse sábado, dia 24, e vai bater um papo aqui com a gente, falando dos desafios que ele vai enfrentar presidindo o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, explicar quais são os seus projetos, qual que é a trajetória, e esclarecer aqui para os cidadãos de Guarulhos qual que é o planejamento. Boa noite, Josinaldo Cabeça. Boa noite, Gudo, boa noite, Carla. A comandante aqui do radar é a Carla, viu? Não é... Não é... Não é Guto Tavares, não é Vigílio Rocha, não é Pedro Notário, quem manda aqui é a Carla. Tá certo. E acabou o negócio. E boa noite a todos os telespectadores aí do programa Radar. É um prazer mais uma vez voltar aqui para bater um papo aqui com vocês. O prazer é nosso, obrigado pelo convite, né? O Radar de Notícias, lembrando, está ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e vivo HD 508, e também pelas redes sociais. E o nosso comandante aqui, o âncora, Pedro Notário, está de volta amanhã, hoje está ausente, por conta de problemas particulares, compromissos pessoais, mas está de volta aqui amanhã para tocar o Radar de Notícias, que amanhã deverá receber o Elton Soares, o escritor, que o seu mais recente trabalho, aqui eu até mostrei no primeiro bloco, que é o Sete, as Sete Lendas Urbanas de Guarulhos, tem muita gente querendo, o Elton depois vai encontrar um meio aí de poder atender todos nós. Mas, vamos lá. Primeiro, cabeça, explica para o nosso público que está nos acompanhando pela TV Guarulhos e pelas redes sociais, qual que é a trajetória, eu sei que ela é longa, são 58 anos de história dos sindicatos metalúrgicos, mas brevemente, qual que é a trajetória, qual que é o propósito do sindicato dos metalúrgicos? Bem, Guto, o sindicato tem 58 anos de vida, de existência na cidade, Guarulhos, Maripurã, Arujá e Sede Isabel, nós temos um trabalho muito efetivo na defesa dos direitos sociais da categoria metalúrgica, onde dentro da própria categoria nós temos 10 convenções coletivas de trabalho, porque quem não entende do assunto acha que o sindicato metalúrgico possui uma categoria, é uma convenção coletiva só. Cada ramo de atividade dentro do setor metal mecânico tem um acordo coletivo, tem uma convenção coletiva. Essas convenções são 10, elas têm que ser renovadas todos os anos, porque a validade é por 12 meses, e todo mês de novembro, se a gente não validar as convenções coletivas dentro das negociações via sindicato patronal, a gente perde tudo o que nela está, e aí volta a ser refém de uma legislação que foi alterada na reforma trabalhista em 2017, pelo Michel Temer, que precariza, que acaba com os direitos dos trabalhadores metalúrgicos. Então, ainda não sofremos esse efeito da reforma trabalhista, porque a convenção coletiva, ela protege a nossa categoria. Agora, é importante que a categoria entenda que precisamos de apoio político deles, para todo mês de outubro que começa a campanha salarial, já começa a montar a pauta em setembro, de outubro começa a campanha, precisamos de apoio, porque a maioria dos sindicatos patronais, eles não querem assinar a convenção, porque na convenção requer muitos direitos que não está na legislação e que o trabalhador é beneficiado. Então, é normal que os empresários não queiram assinar, e aí requer muita luta, greves, mobilizações, enfrentamentos, para que a gente possa renovar nossas convenções para garantir nossos direitos. Há algum problema em comum que afeta tanto o sindicato e os trabalhadores, quanto a classe empresarial? Porque eu percebo, pelo que eu te conheço, das relações que a gente vem construindo, eu percebo que você é uma pessoa do diálogo, é firme na defesa dos propostos, é firme no que lhe cabe, o sindicato está aí para defender os trabalhadores, mas a gente percebe que os sindicatos metalúrgicos acabam dialogando, orbitando, e nas esferas sociais, nas lutas que a sociedade trava, e também dialoga. Recentemente eu soube, e eu tive inclusive presente, num diálogo próximo com o Siesp. Qual que é o desafio, o que que de repente pode unir, pelo menos nessa questão de luta, os trabalhadores e a questão das indústrias da cidade de Guarulhos? Por exemplo, uma reindustrialização é um projeto que pode de repente unir tanto o sindicato dos trabalhadores quanto as entidades empresariais? Não, o problema da desindustrialização no Brasil, ele é um problema crônico, ele é nacional, não é só na questão de Guarulhos ou do estado de São Paulo, mas às vezes a gente tem alguns confrontos, porque dentro das convenções coletivas, tem regras que a maioria das empresas, elas seguem, mas sempre tem uma minoria que não quer seguir, não quer pagar piso superior ao da legislação, não quer pagar de chanel noturno maior, não quer pagar percentual de horário maior, tudo isso a convenção exige. E também tem um fator muito importante, que é a participação dos trabalhadores nas negociações coletivas para poder negociar não só a renovação dos direitos, mas também a manutenção do sindicato. Com a reforma trabalhista, nós perdemos o imposto sindical, que era uma receita que ajudava as entidades sindicais, porque o movimento sindical também é um gerador de emprego. Você pode ter certeza que cada sindicato, por pequeno que seja, ele tem lá 15, 20 funcionários. Então isso também gerou-se muito desemprego no setor. Mas a gente percebe que os sindicatos, os sindicatos que conseguiram se manter, estão desenvolvendo trabalho, mesmo sem imposto sindical, são sindicatos, na minha opinião, mais organizados, vamos dizer assim. Mais organizados, onde os trabalhadores têm um nível de consciência mais elevada, que ajuda o seu sindicato a buscar nas negociações coletivas, vamos dizer assim, taxas de negociação para manter o sindicato. Porque a gente negocia, por exemplo, hoje a participação no lucro e resultado para toda a categoria. O trabalhador vai para a mesa com a gente, a gente cria uma comissão de fábrica em todas as empresas quando tem negociação, aquela comissão vai para a mesa, discutir com a empresa e o sindicato o modelo de negociação para a participação no lucro e resultado, que hoje representa um 14º salário para o metalúrgico. E dentro dessas negociações, aqueles trabalhadores também contribuem com o sindicato com uma taxa negocial, principalmente aqueles que não são sindicalizados, que não contribuem com o sindicato mês a mês. Então assim, nós precisamos aproximar essas discussões, fazer com que os trabalhadores adiram a essas negociações, mas o principal nosso mesmo, o básico, é a convenção coletiva que protege todos. Agora é lógico que tem muitos empresários que resistem em não querer renovar e aí tem conflitos, mas aqueles mais inteligentes e que procuram o diálogo, lógico que o sindicato negocia e assina os acordos, tudo aprovado em assembleia e aí os trabalhadores, junto na linha de frente na negociação, aprovou em assembleia, não tem briga. Agora, se não tiver negociação e for para o confronto, é lógico que eternamente vai ter luta, né? A Tereza Barbosa, Tereza Barbosa, obrigado pela audiência, está dizendo aqui que é sócia do sindicato desde 1984. Um abraço para a Tereza, Tereza é sócia de carteirinha antiga mesmo, é metalúrgica, correta. Ela ia aparecer na tela, é isso aí. Cabeça, agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória, eu estive lendo um pouquinho o seu currículo, você já foi jornaleiro, não foi jornalista, mas foi jornaleiro. Jornaleiro é quem vende jornal, jornalista é você, o Pedro Otário, o Vigílio, a cara. Já foi jornaleiro. Eu fui vendedor de jornal. Você chegou aqui em Guarulhos em 1983, como é que foi essa trajetória? Eu vende jornal da Folha Metropolitana. Aqui na cidade? Os molecão com 13, 14 anos usavam um jalecão azul. Nessa época o Pedro Otário devia ser repórter, eu não tinha nem nascido ainda, gente. O jornal naquela época era vendido, né? Hoje é de graça, mas o jornal era vendido e você ganhava 50% dos jornais que você vendia, então metade do que eu vendia era meu. Então eu gostava, ganhava um dinheirinho, entendeu? Ganhava os trocados. Aí tá vendo, o Josinaldo Cabello, eu tinha 14 anos. Uma curiosidade aqui, já foi jornalista, já vendeu a Folha Metropolitana, que até hoje tá em vigor aí, né? Verdade. E depois, qual foi a trajetória? Foi trabalhar em algumas empresas, depois trabalhou na Amorlei? É, aí até os 18 anos eu trabalhei no comércio, trabalhei em padaria, aí aos 18 anos eu fui pra metalurgia, né? Eu fui pro setor metalúrgico e trabalhei até... Pernambucano. Sou pernambucano, trabalhei até 93 numa indústria de carroceria de ônibus, que fechou em Guarulhos, era a Tanco, ali no Parque São Luís. Guarulhos perdeu muitas indústrias, né? É, até 93. Aí no mesmo ano, em 93, eu entrei na na Borlém, uma metalúrgica que ficava ali em Itapejica, né? Antiga Borlém, que hoje é a Maxon Wheels do Brasil, a maior fabricante de roda automotiva do mundo, e fica ali no Vale do Paraíba, na cidade de Cruzeiro. Mas ela ficou em Guarulhos por 60 anos. E eu fiquei 25 anos nessa empresa. E foi nessa empresa que eu surgi pra o movimento sindical, a quem eu agradeço muito, a todos os funcionários daquela empresa, a Borlém, que me ajudaram muito no início da minha trajetória pra o movimento sindical. Aí você cumpriu dois mandatos como vice e agora assume a presidência substituindo o Josi... o... perdão, o Pereira, correto? É, em 2000 eu vim pra diretoria como suplente, aí fiquei um mandato como suplente e todo vice-presidente já no terceiro mandato. Certo. 12 anos que eu sou o vice-presidente do Pereira, e agora dia 24 eu assumo a presidência do sindicato. E também já assumi outros cargos... São 42 mil trabalhadores na base, que pega Guarulhos, Santo Isabel, Mariporã, quais são as cidades... Guarulhos, Arujá, Mariporã e Santo Isabel. Hoje é 42 mil trabalhadores, né? Metalúrgica. Uma cidade muito representativa, hein? É, já tivemos 95 mil nos anos 80, né? Quando a Tereza iniciou também no setor metalúrgico, era 90 mil metalúrgicos na base. Então era uma potência... O que você acha que o... Eu sei que é uma questão que não é só local, não é só Guarulhos, né gente? A questão da desindustrialização, ela é nacional. O Brasil vive esse problema, e o que é triste, porque o nível salarial na indústria é maior. Então todos nós, eu não sou metalúrgico, mas como cidadão, como jornalista, a gente tem que defender a reindustrialização do país, porque o nível salarial na indústria é maior. Quem trabalha na indústria tem um salário um pouco maior. Então daí a necessidade de você reindustrializar, unir a ciência, a tecnologia e a inovação. E atualizar, obviamente. Mas por que você acha que a cidade de Guarulhos perdeu tantas empresas, né? Essa trajetória histórica, né? Não tô falando de agora, tô falando dessa trajetória toda que você tá no sindicato. Pô, é a guerra do ISS, né? É a guerra fiscal. O estado de São Paulo... O que a nossa prefeitura poderia fazer pra segurar mais empresas aqui ou pra atrair empresas, por exemplo? Eu acho que, se tratando de Guarulhos, eu acho que uma prefeitura do Porto de Guarulhos teria que ter uma tratativa diferente pra indústria que reside aqui há muitos anos, porque eu acho que quem tá aqui há 30, 40, 50 anos não pode ser tratado com aquele que tá querendo vir. Aquele que tá querendo vir tem que ter uma tratativa pra atraí-lo. Mas aquele que aqui está, ele tem que ter uma atração melhor ainda. Porque quem tá aqui há mais de 50 anos ajudou a desenvolver essa cidade. Essa cidade cresceu por conta da punjança industrial. Guarulhos é totalmente industrializado ainda, né? O setor metalúrgico perdeu muitas empresas, mas veio outras empresas químicas, veio laboratórios, veio outro tipo de indústria prática pra cidade de Guarulhos. E também tá vindo muita logística pra cidade de Guarulhos. Mas o início mesmo da punjança da cidade de Guarulhos foi o setor industrial, a indústria de transformação metal-mecânica principalmente. Agora, existem as guerras fiscais aí de estado pra estado, que cobra ISS menor, né? E Guarulhos precisa se adequar a outra nova realidade, porque se ficar dando atenção só pra setor de serviço... Aliás, o prefeito quando assumiu, aumentou o ISS, né? O pessoal da rede hoteleira, do comércio, reclamou pra caramba. Então, precisa ter uma tratativa diferenciada pra o cara que tem uma empresa aqui há mais de meio século. E o pequeno e médio, a pequena e média indústria, como é que a relação, como é que você pretende tratar essa relação como presidente dos sindicatos metalúrgicos? Lembrando que o pequeno e médio empresário no Brasil como um todo é aquele que gera mais emprego, é aquele que tem menos atenção dos governos em nível federal, estadual, enfim. Hoje, no Brasil, em Guarulhos ou qualquer lugar de São Paulo, 70% dos empregos é gerado no pequeno empresário, da pequena empresa. 70%. Só que esse 70% não tem um atendimento diferenciado, principalmente, ao sistema financeiro. Ou seja, vamos falar do BNDES. Certo. Se 70% dos empregos gerados é da pequena empresa, o governo federal já deveria destinar 70% do dinheiro do BNDES pras pequenas empresas. Exatamente. É, porque se 70% do emprego é na pequena empresa, 70% do financiamento público deveria ser destinado à pequena empresa. E pra ter acesso ao dinheiro do BNDES tem que ser amigo do rei. Mas é ao contrário. O governo federal separa 70% do dinheiro do BNDES pras grandes empresas e 30% pra um universo de pequenas empresas que não consegue chegar lá. Das pequenas empresas que consegue chegar ao financiamento do BNDES, não passa de 2%. Então é muito difícil se conseguir um dinheiro barato no BNDES tendo uma pequena empresa. aí é onde entra uma discussão política muito ampla, porque o governo federal... E aí eu não tô falando só desse governo, eu tô falando também de todos os governos anteriores que sempre manteveu essa regra. Aí vai uma multinacional, uma montadora, por exemplo, que é uma potência financeira, vai lá no BNDES, pega lá 200, 300 milhões, modernizam suas linhas de produções, automatizam tudo, demitem os trabalhadores, aumenta sua lucratividade e pega suas remessas de lucro e ir para os seus países de origem. Ou seja, usa o dinheiro do brasileiro pra melhorar a própria fábrica e desemprega o brasileiro. E desemprega o brasileiro, ganha dinheiro com o dinheiro do brasileiro e aí ele desemprega. Agora o pequeno empresário que quer lá comprar uma prensinha nova, uma máquina de solda, quer comprar um torninho, quer modernizar, quer comprar um galpãozinho, ele não consegue ter esse dinheiro, o dinheiro que seria destinado pra ele. Ele é o legítimo usuário daquele dinheiro. É o contrário, então precisa-se mudar muita coisa nesse país pra poder fazer a indústria voltar a crescer. Radar de Notícias, 18 horas e 48 minutos, ao vivo pela TV Guarulhos, também pelas redes sociais. Estamos aqui com o Josinaldo Cabeça, ele que é presidente eleito do Sindicato dos Metalúrgicos, que toma posse no dia 24, estamos caminhando aqui pro encerramento dessa entrevista. Mas quem te conhece, quem acompanhou a sua jornada aí, eu tive com você em alguns momentos, percebe que você é um sindicalista de base, é uma pessoa que tem muito trânsito na base, é aquele cara que acompanha ali o trabalhador que chega às 5 horas da manhã, ou então que trabalha de madrugada, eu já acompanhei algumas dessas visitas que você faz às indústrias. Mas agora como presidente, você vai ter também uma agenda, vamos dizer assim, institucional. Como é que você vai procurar equilibrar isso? E também fala um pouco pra gente como é que tá a sua diretoria, porque você é a figura do presidente, mas com certeza você tá montando uma equipe com diretores que vão ter a... que você espera, né, que tem a qualificação pra poder conduzir esse sindicato junto contigo. Bom, eu vou ser o presidente, mas é claro que o presidente sozinho não faz nada, como o Pereira também não fez nada até agora, porque ele tem uma equipe de 24 pessoas na diretoria, o Pereira continua na diretoria, embora eu vou ser o presidente, mas ele continua, e tem também mais 23 companheiros que vão estar junto comigo, e tudo que nós formos elaborarmos pra fazer, é lógico que vai ter esse trabalho, a continuidade desse trabalho em equipe, puxando sempre a porta de fábrica, você fala que eu sou um homem de porta de fábrica, e vou continuar sendo. É claro que eu vou mesclar algumas coisas, eu vou ter que delegar a minha equipe pra poder fazer aquilo que eu fazia com mais ênfase, porque quando você vira presidente, você tem outras, vamos dizer assim, você tem outros compromissos. Exatamente, outras atribuições, né? Você tem outras atribuições, você tem federação, você tem a central, você tem reuniões diferenciadas representando a entidade. Mas o trabalho não vai mudar, ele vai continuar o mesmo, porém, com mais ênfase. Por quê? Porque eu vou cobrar mesmo, eu sou daquele que eu acordo de madrugada e quero ver o cara dando resultado. Tá certo. Pra encerrar aqui, cabeça, como é que você pensa em alguma coisa pra essa sua gestão, algum programa, de repente alguma parceria com a própria prefeitura ou entidades em relação à qualificação da mão de obra? Qual que é a sua visão da necessidade de modernizar, usar ciência, tecnologia, inovação pra poder qualificar a mão de obra desse trabalhador e ele não perder o seu emprego? E também sobre os benefícios sociais. A minha primeira lembrança dos sindicatos metalúrgicos é o clube de campo lá na Vila União, que eu era garoto, tinha sete anos, ia lá jogar bola. Meu pai trabalhava como ajudante geral numa dessas indústrias pequenas. E eu lembro que a primeira praia que eu fui era a Prainha, que tinha lá. Muito bacana. Depois eu cresci e compreendi a importância que tem o sindicato do ponto de vista das lutas. Mas também tem benefícios sociais do sindicato, né? Além da luta por direitos e de convenções coletivas que eu falei aqui, nós temos uma infraestrutura de lazer grande, que é o clube, o clube de campos metalúrgicos. Aliás, nós vamos estar logo, logo fazendo uma divulgação aqui no radar do clube dos metalúrgicos. É o maior clube da cidade de Guarulhos. É o maior clube em área de lazer, em complexo esportivo, o maior ginásio e mais bem preparado ginásio esportivo da cidade é o do metalúrgico. Tem campo de futebol, tem piscinas, tem prainha, tem quiosque, tem área verde. Enfim, é um clube completo, é o maior e melhor clube da cidade de Guarulhos. E aí nós vamos divulgar isso. Tem também a colônia de férias em Caraguatatuba, né? Que é antiga e a categoria usa. Nós tínhamos também como benefício dentista grátis para toda a categoria associada e seus dependentes. Mas com a reforma trabalhista que dificultou muito a receita, cortou muito a receita nossa, diminuiu, fomos obrigados a cortar esse plano odontológico. Mas nós temos um departamento jurídico à disposição dos trabalhadores. Nós tínhamos até o ano passado, antes da pandemia, até médicos do trabalho para diagnosticar as doenças ocupacionais adquiridas no local do trabalho. Então nós temos uma rede de atendimento e nós vamos passar muita dificuldade, mas aos poucos nós vamos retomando isso com muito trabalho, muito sacrifício e pedimos ajuda à nossa base, à nossa categoria, que precisamos sindicalizar, precisamos ficar sócios do sindicato para que a entidade continue trabalhando e não deixar a luta esmorecer e nem esses benefícios serem extintos. Para finalizar, o que a cidade de Guarulhos pode esperar do sindicato de metalúrgica, com exceção dos trabalhadores da categoria? Um problema sério que nós temos é a mão de obra, a qualificação da mão de obra. A qualificação profissional hoje, nenhum trabalhador tem condições de pagar para fazer um curso de mecânico, eletricista, de se qualificar. O cara que ganha R$ 2 mil, ele não pode pagar R$ 400, R$ 500 de mensalidade para fazer um curso. Então é preciso que o poder público, que a prefeitura e que os órgãos que administram a cidade, vereadores, câmara, tudo, busquem uma parceria, o poder público, uma parceria privada para ter uma de obra abundante, qualificada, gratuita na cidade de Guarulhos. Não é possível. Nós temos o Senai, que tem vários cursos, aliás, nós fizemos uma visita essa semana, eu e o Pereira e mais uma equipe de diretores, nós fomos no Senai. Quero mandar um abraço lá para o diretor do Senai, o Renato, o Renatão, e nos recebeu muito bem. Tem vários cursos gratuitos, só que o Senai sozinho não dá conta e também, assim, falta muita divulgação. É preciso até divulgar, né, que lá no Senai tem muitos cursos gratuitos, só que precisa de uma atenção maior da prefeitura para, não só no setor metalúrgico, mas dizer assim, olha, vamos divulgar com muita força aquilo que tem no Senai e a prefeitura colocar sua colaboração, subsidiando cursos para a classe trabalhadora gratuito. Tem que fazer uma parceria, juntar os empresários e mostrar que é possível fazer, só falta boa vontade. Tá certo. Para encerrar, 30 segundos, o que a cidade de Guarulhos pode esperar dos sindicatos metalúrgicos? Não me refiro à categoria, porque a categoria tem que esperar que faça essa defesa. A cidade de Guarulhos... O que a cidade espera de uma entidade que é tão representativa? A cidade de Guarulhos pode esperar dos sindicatos metalúrgicos muita luta em prol também da cidade, não só pensando no metalúrgico. Tem muitos assuntos que interessam à cidade que nós precisamos fazer o debate e fazer a defesa do povo. Essa taxa do lixo, por exemplo, que está vindo de cima para baixo do governo federal, dizem que é obrigatória. Só que cada cidade precisa discutir como e quem vai pagar essa taxa do lixo. Porque um desempregado ou um coitado que ganha um salário mínimo não deveria pagar. Então precisa discutir com a Câmara quem deverá pagar a taxa do lixo e como pagar. Não é assim a revelia já vir taxando o povo. Então, o sindicato metalúrgico vai fazer discussão política na cidade daquilo que interessa também para o povo. Somos contra o fechamento da Proguaru, por exemplo. Temos que lutar para manter a Proguaru. E a semana que vem nós já vamos estar unindo o movimento sindical. Vamos estar dando toda a força para o STAP, na liderança do STAP. Nós vamos estar ajudando e queremos reunião com o presidente da Câmara, o Martelo, e com o prefeito da cidade, com o Gute. Tá certo. Porque nós não vamos aceitar, simplesmente ficar quietinho, aceitar o fechamento da Proguaru. A privatização também da educação na cidade que já foram feitas. Muitas escolas e creches e tudo isso. Então, assim, nós vamos discutir aquilo que é interessante para a sociedade. Tá certo, Josinado Cabeça. Muito boa sorte e até sábado. Sábado vai ser simples lá, mas a gente vai... Simples não, vai ser reduzido por conta da pandemia, né? Exatamente. Quero deixar aqui um recado rapidamente, que a categoria não vai poder estar presente. Devido à pandemia, é proibido aglomerar. Vai ser transmitido online, em todas as redes sociais de sindicato. A posse da diretoria é uma coisa restrita. Mas a imprensa está convidada até para ajudar a divulgar essa posse. E manda um abraço também ao Pedro. E boa recuperação aí ao amigo Pedro Notário, que é o chefe aqui da... Tá certo, tá certo. 18 horas 56... Depois da cala. 18 horas 56 minutos, um rápido intervalo. 18 horas 56 minutos, um rápido intervalo.